Um abraço pro meu amigo DJ Marcino Meu amor, abra rodea meu amor, abra rodea meu amor Oi pra viz do pera do ar, eu mudei a letra, agora é assim vai Abra rodea meu amor, abra rodea meu amor Abra rodea meu amor, TUNURO TUNURO Tô destroando, tô desto dando puchba Rockets! Cheguei no bairro, cheguei no bairrorier não A peça tá mole, menina, tudo doida A menininha é tudo doida, capi Tô nem aí, se é o meu sou É o meu sou, a minha pegada Tô duro, tô duro É quase sonho Fábio de Felipe Que chutei O basteiro fica na frente do site Ô, calma, gai, 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 gai Cheguei no bar, liguei pro paredo A peça na bandeira, na manhã, na pulsão Vim de temporada, desligo o celular Deixa o cabelo de moço Ô, filha, 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 filha Tá na mesa, tô agitando A mulher, olha, tu não tô nem a saranja Deixa o meu fó, dá uma atenção A mulher, olha, quem sabe canta Eu estourei com essa Vai, quem tira onda Você falou que tira onda Você falou que tira onda Eu falei Legal, mano Você falou que tira Agora eu quero ver isso Tudo, viu? Vai, Diego, vem, vai Tira o pé Essa E aí, essa fraguinha Fui Tá se achando, agachosona De sair, que nem tal Chegou na rica e estou Pensando que rapaz Olha só Eu que tiro onda Para de santa Pesce ainda bem Machuquei você Tá se achando, agachosona De sair Olha Quando eu vou comprar o corola É o jeito Até Vou comprar o corola Pode cuspir Até não Pra tu que comeu Pode me Aqui é feijão com arroz Pode me Até Quem tira onda É o pegador Você falou que tira onda Quem tira onda É eu O pegador lá de sonho Falou que tira onda Quem tira onda É eu Olha quem tira onda É eu Todo mundo Do Coduro 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 Olha que pão Olha que pão Fazer a chana, agachosona De sair Olha a negona De que susto É só Que é a pau Eu tiro onda Para de santa É no peyata Que é Tá gravando Eu quero do começo Não vai do gavi não Bora Vou Vou Coduro 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 Aqui mamãe É a sucra Vai no meu arcudo Vai no meu arcudo Que o arcudo é Kelly Silva Tá Vem com 79 pessoas Vai no meu arcudo Um abraço para o meu amigo do Enxerga Sino